Então, para vetores, é claro que a gente não vai pegar tudo de vetores. A gente vai em cima do que vocês têm mais dificuldade. E é o que é cobrado na prova. Então, deixa eu só focar aqui e fazer alguns exemplos. Vou fazer um pequeno exemplo aqui de soma poligonal. A matéria toda. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês assistirem a plataforma e não conseguirem entender, a gente fala sobre isso. Tá bom? Tchau. 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 Chegou mais alguém? A Gabriela Deixar a Gabriela acabar de entrar Como é que está o teu conhecimento, Gabriel, em relação a vetores? Irrânia, como é que está o teu conhecimento em relação a vetores? Tranquilo? Aquela parte básica de vetores no mesmo sentido, a gente soma Vetores em sentido contrário, subtrário Isso é tranquilo para vocês? Todo mundo está nessa base aí? Essa base está ok? Vetores formando um ângulo de 90 graus O que a gente faz? Vetores formando 90 graus, o que a gente faz? Pitch, boa! Tio Pitch Todo mundo aí já falou de acordo com a plataforma Tio Pitch, Tio Pitágoras Show! Quando eu tenho na frente de um vetor um sinal negativo? Como é que está o conhecimento de vocês? Isso! Show, show! Inverte o sentido E aí, Brasil, né? Estou esperando aí a Gabriela ver se ela entra Mandou convite, mas não entrou ainda Ah, e lá também não Então, beleza, gente Pode falar, Gabriel Pergunta aí Ah, não, tu falou inverte, está certo Gente, eu estou sem óculos Então eu tenho que ficar chegando perto Para poder enxergar, tá? Estou aí Vamos esperar mais três minutinhos Ver se a galera chega A minha dúvida é saber também Se em relação a quando usar a lei dos cossenos E quando usar a regra do paralelo Ok Fala, Gabriela E chamouro Gabriela Agora vai ter Gabriela Fala aí, mestre Gabriel e Gabriela É muito Gabi Fala aí, mestre Boa noite Boa noite, Gabriela Tranquilo? Tudo, tudo certo Hoje deu certo Hoje deu certo Então, Gabriela Ou então, Carol Vou te chamar de Carol Não, te chamar de Gabriela Então, Gabriela A Riane também é a primeira aula dela hoje Então, para você ter uns bisos para ela Você pode, na hora da dúvida, entendeu? Deixar até o microfone desligado Mas na hora da dúvida Ligar o microfone e falar Ou escrever mesmo, tá? Pode ficar na vontade para fazer isso A gente vai começar agora A fazer um resumo Sobre vetores E depois Chegou quem eu estava esperando Agora a gente vai poder começar E aí, depois A gente vai para a Corrente dos Exerceitos É, Gabriela Gabriel Liane Aila que chegou agora A Gabriela também, tá? Não, né? Gabriela também, tá? A Gabriela ficou catinha Chegou, não falou nada, Gabriela Pode falar aí Beleza Então Vamos começar agora Gabriel, tu mandou muito bem É isso aí Então, gente Estamos conversando com eles Eu não vou partir do básico Porque o básico vocês já sabem, tá? Vetores no mesmo sentido A gente soma Dois vetores em sentidos opostos A gente subtraia Dois vetores formando ângulos 90 graus Titio e Pit Pitágoras Tranquilo? Quando Na frente de um vetor Tiver um sinal negativo O que eu faço com ele? Inverto o sentido E faço a conta normalmente Como se fosse uma soma Beleza? Até aí, tranquilo A gente vai ver alguns exercícios Se tiver dúvida sobre isso A gente vai conseguir pegar uns exercícios Então A minha revisão E o meu resumo Vai começar por aqui, ó Vai começar A cadeira me dando o ano Vai começar por esses detalhes aqui Aqui eu tenho um vetor 4 e 5 E aqui eu tenho um vetor 4 e 5 também Os dois Têm um ângulo de 60 graus aqui Mas qual é a diferença entre eles? Aqui tá Seguindo a sequência Origem Extremidade Origem Extremidade Aqui Como é que tá? Os dois estão unidos Pela Origem Como é que eu faço A soma vetorial Neste caso? Como é que eu faço? Nesse caso aqui Se tá Origem Extremidade Origem Extremidade Eu vou pegar Lá na origem Vou levar Um vetor Até a extremidade Do último E esse vai ser O meu vetor Resultante Que eu vou chamar de R Tranquilo? Então eu já sei Que esse vetor resultante Vai ter essa direção E esse sentido Direção Pode ser horizontal Vertical Ou inclinada Sentido aqui No caso Pra direita Já aqui Como eu tenho Dois vetores Unidos pela origem Aqui é a regra Do paralelogramo Certo? Faço aqui Um tracejado Paralelo Outro tracejado Paralelo E aí A resultante Sai da onde? Da origem Então Primeira diferença Aqui A resultante Vai dar a origem Do primeiro A extremidade Do último Aqui é Se os dois vetores Estão unidos Pela origem A resultante Sai de onde? Sai de onde? Se eu tenho Dois vetores Unidos Pela origem A resultante Sai da Origem João João Estão um dos vetores João está chegando Tranquilo Tranquilo Isso aqui Por enquanto Parei por aqui Parei por aqui Tranquilo Para todo mundo Tranquilo 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 Como é que eu Resolvo Esse caso Como é que a gente Resolve aqui Não formou um triângulo Formou Formou Então aqui vai ser o que? Lei dos cossenos Aquilo formou um paralelo grano Então vai ser Regra do paralelo grano R ao quadrado 4 ao quadrado Mais 5 ao quadrado 2 vezes 4 vezes 5 Vezes o cosseno de 60 Não vou ter sinal aqui ainda E aqui como é que vai ser? R ao quadrado 4 ao quadrado Mais 5 ao quadrado 2 vezes 4 Vezes 5 Vezes o cosseno de 60 Parece a mesma coisa Não parece? Qual é a diferença? O sinal aqui do meio Aqui é um triângulo O triângulo tem menos lados Se o triângulo tem menos lados O sinal aqui vai ser Fala pra mim aí Aqui o sinal vai ser Ninguém quer falar? Estão falando aí no chat Negativo Qual é que eu acho que tem problema no chat? Sabia qual é o problema Aqui é o paralelo grano O paralelo grano tem mais lados Com o triângulo Então o sinal será positivo Tranquilo? Então essa é a principal diferença Com o sinal negativo É no triângulo Sinal positivo Paralelo grano Vou fazer a conta aqui R ao quadrado Vai ser igual a 16 Mais 25 Menos Cosseno de 60 e meio Cosseno de 60 e meio Então eu posso cortar esse 2 Com esse 2 aqui 4 vezes 5 20 R ao quadrado Vai ser igual 25 menos 20 Dá 5 16 mais 5 Vai dar 21 Logo R é igual a Raiz quadrada De 21 Esse daqui Como é que ficaria? R ao quadrado Vai ser igual a 16 mais 25 Corta esse 2 Com o cosseno de 60 Que dá meio Então corta 2 com 2 Mais 4 vezes 5 20 25 mais 20 Dá 45 45 mais 16 Dá 55 61 R é igual a Raiz quadrada De 61 Então O que a gente ficou agora? Na vertical A gente ficou com 4 raiz de 3 pra cima E 2 raiz de 3 pra baixo 4 raiz de 3 Menos 2 raiz de 3 Vai dar um vetor Na vertical 4 raiz de 3 Menos 2 raiz de 3 Vai dar 2 raiz de 3 Então agora que eu peguei Esse vetor E fiz a decomposição Tem 4 raiz de 3 pra cá 2 raiz de 3 pra cá Subtraio 2 raiz de 3 E aqui Eu tenho 6 pra esquerda E 4 pra direita Como é que vai ficar? Vai ficar um vetor pra esquerda 6 menos 4 2 Por enquanto Tranquilo? Até agora? De boa Aí é boa O que a gente faz, gente? Me ajuda aí O que a gente faz agora? Eu tenho 2 raiz de 3 pra cima E tenho 2 pra esquerda O que eu faço agora? Piane já mandou Pitch Faço aqui o paralelogramo Esse daqui vai ser o meu vetor resultante Eu vou falar que R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado R ao quadrado vai ser igual a 4 mais 2 ao quadrado dá 4 Raiz de 3 ao quadrado vai cortar aqui, certo? Vai dar 3 R ao quadrado vai ser 4 mais 12 R será igual a raiz quadrada de 16 R é igual a 4 unidades Então a soma desse vetor aqui inclinado 8 mais 2 raiz de 3 mais 6 É igual a 4 Dúvidas? Mestre, pode repetir essa última parte do seu falou, por favor? A soma Essa parte é o quê? Da soma A soma de fulano com fulano da fulano Ah, esse finalzinho aqui que eu falei? Sim O resultado não deu 4? Então significa que esse vetor 8 Mais esse vetor 6 Mais esse vetor 2 raiz de 3 Qual é o resultado dessa soma? 4 Achar resultante de 8, 6 e 2 raiz de 3 É achar que a soma desses vetores dá 4 Ah, mas você não pegou ele e não virou 8 cosseno e 8 seno? Sim Mas o vetor original é 8, tá? Esses dois vetores separados, eles juntam e formam esse vetor 8 aqui Mestre, se eu quisesse fazer pelo 30 também seria o mesmo resultado? Fazer pelo 30 que está aqui? Sim Daria a mesma coisa Só que mudaria aqui Tá? Deixa eu apagar aqui Para a gente poder fazer uma outra coisa aqui Essa parte aqui foi, por enquanto? Foi, Mestre O que eu vou fazer agora? Vou fazer até para uma dúvida que a Aya me mandou também Tá? O que tem gente que faz? Coloca o 30 aqui Aí eu tenho que pegar esse 8 e jogar ele para cá E jogar ele para cá Vamos supor que eu não queira fazer com 60 Vou fazer com 30 Tá? Fazendo Com 30 graus Esquece 60 agora Como é que vai ficar aqui? Esse vetor não está colado com 30? Então vai ser 8 vezes Cosseno de 30 8 vezes Cosseno de 30 É a mesma coisa que 8 Quanto é o cosseno de 30? 30 Ais de 3 sobre 2 Que vai dar 4 Ais de 3 Esse vetor não está separado do 30? Então vai ser 8 vezes Cosseno de 30 Que está separado do 30 Que vai dar 8 Quanto que é o cosseno de 30? Meio Que vai ser igual a 4 Isso, João Por isso que eu falei que nem sempre é bom você usar o console 6 solo Porque se jogar aqui O bisu for Agora Olha o que eu vou fazer Esse aqui é no eixo Y Isso aqui é no eixo X Agora eu vou estar fazendo Com 60 Esquece o 30 agora E eu vou fazer com o 60 que estava aqui embaixo Para lá Está separado Esse aqui está separado do 60 Então vai ser 8 Seno de 60 8 vezes seno de 60 É 8 vezes Raiz de 3 sobre 2 Que vai dar 4 raiz de 3 lá no eixo Y Mesmo valor E aqui Esse vetor não está colado? Então aqui vai ser 8 vezes Cosseno de 60 8 vezes Cosseno de 60 Vai ser 8 vezes Meio Que vai dar 4 Então no eixo X Deu 4 de novo Entenderam? Conseguiu justificar esse lance Do longo de cima e do baixo? Pode falar Dá igual porque eles são complementares? Exatamente Exatamente isso O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar Entendeu? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu suplementar Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 Cosseno de 30 é igual ao seno de 60 Por isso que sempre vai dar certo fazendo assim Beleza Então qualquer um dos dois que eu fizer Dá certo, né? O que tem que fazer certo é saber Se você usar esse aqui Esse vai ser cosseno porque esse está colado Esse está separado e vai ser seno A partir do momento que você usa esse Aí é aqui que vai ser cosseno E aqui vai ser seno Entendeu? Ah, entendi Sim Mas então eu tenho que levar em consideração sempre O que está colado com o ângulo do caso É isso? Isso aí Eu ia perguntar agora que eu estava um pouco confusa sobre a primeira situação Que era com o de 30 Aí eu fiquei assim, gente, não é possível Aí agora eu entendi Porque eu tenho que lembrar sempre do que está colado com o ângulo E sai por isso que eu fizuzinho Está colado, usa cosseno Está separado, usa seno Ah, agora sim Agora sim Valeu, mestre Foi Riane Aila Gabriel Gabriela Show, mestre Show Tranquilo Então, vetores, gente É isso que eu queria passar É esse o meu medo O restante, vocês sabem Tá? Essa, geralmente, é a maior dificuldade Só que agora Tem uma questão Que a Gabriel, acho que me mandou E que a Aila, se eu não me engano, me mandou E eu vou brincar aqui com vocês com ela, tá? Ó Vetor A Vetor B Vetor D Vetor E Ah, tá bom, né? Muita coisa aqui Vamos botar aqui Vetor F Foi a Gabriela mesmo, mestre Hã? Foi a Gabriela mesmo Porque o que eu te mandei foi da decomposição de vetores Ah, é? Então, beleza Então, gente Como é que se faz isso daqui? Como é que se faz isso daqui? Quando ele dá um montão de alternativa Para marcar qual é a verdadeira? Olha o bizu que eu vou passar para vocês Escolhe um vetor Para ser o início de tudo Tá? Um de vocês aí O primeiro que escolher Fala para mim Escolhe um vetor aí Para ser a origem de tudo Todo mundo escolheu A Então, tá bom O A vai ser a origem de tudo Então, ó O vetor A é a origem de tudo Tá? O B Seguiu a mesma sequência Ou seja, origem e extremidade Origem e extremidade Seguiu essa sequência? Origem e extremidade Origem e extremidade Então, mais B Agora o D Nem contei C, né? Ficando maluco Olha o D Origem e extremidade Estou seguindo sequência, ó Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Então, mais D O E está seguindo a mesma sequência Origem e extremidade Tem que vir assim, ó Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade O E não seguiu a sequência Então, o E A gente vai botar Menos e zero Porque ele não seguiu A sequência O F Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Aqui era para ser Origem e extremidade Por isso que ficou negativo E aqui também era para ser Origem e extremidade Não é Vai ficar negativo também Isso tudo igual a zero Na alternativa Não vai vir desse jeito Vai vir A Mais B Mais D É igual Passo E para o outro lado E Passo F para o outro lado Mais F Geralmente Essa alternativa Iria aparecer Iria aparecer na sua prova Poderia aparecer Essa daqui também? Poderia Mas geralmente Aparece essa daqui Entenderam? Não Sim Todo mundo entendeu O bisozinho Sim mestre Eu não acredito em vocês Ih Agora que vai colocar Mais O que eu vou fazer Um minuto Para vocês resolverem Essa daqui Um minuto Para vocês Colocar isso daqui Desse jeito Aqui Pode começar Pode começar a fazer Tem pegadinha? Não Não tem pegadinha Escolhe um Para iniciar tudo E vai ver Se os outros Estão na mesma sequência Quem não tiver Na mesma sequência Bota o sinal negativo A mais D É mais D Mais C É igual a B Mais A Não Espera O pessoal já está colocando A resposta Olha como é que eu vou fazer Vou escolher um vetor Para começar tudo Sei lá Vou começar pelo D Tá Vou começar pelo D Aqui vai ser meu início Tá bom Então olha Talvez eu vou fazer Diferente de vocês Se você está sem som Não Vou fazer D Origem e extremidade É o vetor que eu escolhi O C Na seguida sequência Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Mais C O B Era para ser Origem e extremidade Está ao contrário Então é menos B Origem e extremidade Tem que seguir a sequência Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Não seguiu Ficou negativo Origem e extremidade Não seguiu Ficou negativo também Ah Você colocou a boquinha Muito perto da outra boquinha Aí não deu para ver Aqui Então foi erro pelo desenho E foi erro pelo desenho Foi Geral acertou Só o senhor errou Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Opa Não rolou Origem e extremidade Não rolou Ficou negativo Origem e extremidade Rolou Vai ficar positivo Isso tudo igual a zero Então se tivesse na prova Como é que ficaria Passo o A e o B Para o outro lado Vai ficar D Mais C Mais E Igual a A Mais B De repente vai mudar A mais B Igual a C mais D mais E Entenderam? Sim mestre Vamos errar esse tipo de questão de novo? Nunca mais Então agora A gente vai falar Sobre lançamento Tá? Ô mestre Vetores Alguém tem mais alguma dúvida? Tenho Estou te chamando Ih, estou sem som Vetores Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa Que lembra Aí com o Paranaguá Sempre erro isso Mestre Tem uma menina Que ainda está com dúvida Só que eu não sei Se o som do álcool está saindo para você Riane Não estou doando Mestre É a Ayla Oi Oi Eu não sei se o senhor chegou a falar Nesse tipo de exemplo Que o senhor deu Ele pede resultante? Alguma coisa assim? Pode pedir resultante Tá? Vai depender do exercício Pode pedir sim Tá? Mas como é que faz? Vamos lá Ô mestre Nesse caso Quando ele vai pedir resultante Desse tipo Ele acaba pedindo Quando é um quadriculado Mestre No caso Daria para fazer com a resultante Para descobrir resultante Pelo método poligonal Não, né? Então Isso é o poligonal Eu vou botar aqui um exemplo Dois exemplos Pessoal A Vou botar mais dois exemplos E aí eu acho que vou chegar na tua pergunta Nesse primeiro exemplo Quanto que dá resultante? Igual a zero Ou diferente de zero Igual a zero Por quê? Escolhe um vetor Origem e extremidade A Origem e extremidade B Origem e extremidade C Origem e extremidade D A mais B mais C mais D Igual a zero Então Qual é o visor? Sempre que eu tiver todos os vetores Seguindo a sequência Origem e extremidade A resultante é igual a zero Até aí, tranquilo? Isso, Riane Você pode levar para essa ideia sim Porque é cíclico Você jogou a ideia lá para a termodinâmica Mas está valendo Pode entender desse jeito sim E aqui? Quanto seria a resultante? Igual a zero Ou diferente de zero? Diferente, né? Diferente Porque, ó Ficaria Vamos iniciar no A A Mais B Mais C Não está seguindo a sequência Menos B Igual a zero Logo A Mais B Mais C É igual a D Então significa que A mais B mais C É igual a D Então Esse vetor Que eu estou desenhando em azul É o A Mais B Mais C Que é igualzinho a D E aí A resultante seria aqui D Mais esse D Os dois estão na mesma direção E no mesmo sentido A resultante ali Seria igual a Dois D's Foi ou não? Esquisito Entendi essa parte não, mestre Entendi Vamos lá Entendi não Quem é o A Mais B Mais C Quem é o A Mais B Mais C Origem e extremidade Origem e extremidade Origem e extremidade Quem é o A Mais B Mais C Não vai ser esse vetor aqui Que eu vou ter de S Sim Ele é igualzinho a quem? Pode ser o vetor que está aqui do lado Ele é igualzinho a quem? O D O D Então A mais B mais C vale D Só que eu tenho esse D para cá E tenho esse outro D para cá Quanto que vai dar B mais D? Tem dois D Dois D A gente avançou mais A gente foi um pouco a mais Geralmente ele não pede isso Ele pede a equação aqui Ô Mestre Mas esse azulzinho que tu desenhou Aí é resultante? Que? Mas esse daí que você desenhou em azul Esse vetor aí em azul É resultante? Eu fiquei confusa Ele é a resultante do A Do B E do C A resultante total Seria um vetor Mais ou menos assim E seria esse D Mais esse D Seria esse daqui A resultante Tá A gente foi um pouco a mais Nunca caiu na EA Desse jeito aqui Assim já caiu Mas Mas com muita mente aberta Você consegue entender isso daqui Que esse S É só ABC Como esse ficou igualzinho a esse Ele é D também Agora eu tenho Esse D Mais esse D Os dois estão inclinados Sudeste Então Então Mesmo sentido A gente soma D mais D Dois D Beleza Foi? Foi? Por enquanto vou guardar no coração E depois eu vou assistir de novo E eu vou Vou ver se foi Quer que eu faça mais um desse? Ou não precisa? Ou mais um? Precisa não, Mestre Precisa não Porque aí a gente Senão vai O tempo, né? Então pode Tá, então vamos lá Lançamento oblíquo Lançamento horizontal Primeiro vamos pro lançamento oblíquo Tá? Você já sabe que o lançamento oblíquo É algo desse tipo aqui Pelo lançamento oblíquo A velocidade inicial Forma um determinado ângulo horizontal Essa velocidade Ela é decomposta No eixo X Que é chamado de VX E ela também é decomposta No eixo Y Que é chamado de VY Como é que se calcula VX? Quem é VX? É o vetor que deu origem a ele V0 O VX não tá colado com ângulo? Então eu uso o O seno Quem é o meu V0Y? É o vetor que deu origem a ele O V0 O V0Y O V0Y não tá separado do ângulo? Se tá separado do ângulo eu uso o seno Dúvidas? De boa? Na horizontal Na horizontal Na horizontal Eu só tenho uma fórmula Eu tenho que lembrar que na horizontal O movimento é retilíneo uniforme Ou seja O VX é sempre constante Qual é a forma que eu tenho? O alcance é VX vezes tempo O que que é alcance? Parar Quando ele sai daqui e chega aqui Isso aqui é alcance Na vertical Na vertical A gente tem um MRUV Quais são as formas que a gente vai usar? Sorpetão H H0 V0 T Aceleração da gravidade sobre 2 T ao quadrado Lembrando que Na vertical É a velocidade do eixo Y Então aqui é V0Y Eu tenho que velocidade final É velocidade inicial Mais gravidade Vezo tempo Só que essa velocidade final É quem? O VY Que é no eixo Y Esse V0 É o V0Y Torre de Hélia VY ao quadrado VZRUY ao quadrado Mais gravidade Mais duas vezes A gravidade Vezes a variação da altura Tudo forma do lançamento vertical para cima Lembrando que se eu orientar minha trajetória para cima A gravidade entra ali com sinal negativo Qualquer fórmula que apareça além dessas É fórmula a mais Para poder você ter a mente Essas são as fórmulas básicas Dúvidas? Não Mas Tudo certo Aqui Na altura máxima Acontece alguma coisa com VY E VX O VX Continua constante E o nosso VY Vai ser igual a Zero Então no lançamento oblíquo A velocidade é zero? Não No lançamento oblíquo A velocidade lá em cima É só o VX Porque ele continua indo para frente O meu VY Que é igual a zero Então na altura máxima A gente fala que ele tem A velocidade mínima E quem é essa velocidade mínima? É o nosso VX Anotem isso daqui Se vocês tiverem notado em algum lugar Na altura máxima O meu VY é igual a zero O meu VX continua o mesmo valor de base Lá na altura máxima A gente chama de velocidade mínima E essa velocidade mínima É o VX E aí? Parou de travar um pouco para vocês aí? Ou continuou travando? Melhorou um pouquinho Mas de vez em quando ainda dá uma travadinha Mas é básico Fórmulas que podem ajudar vocês Quando ele não dá tempo Só dá ângulo Vou apagar aqui Pode apagar? Já apaguei Pode Para calcular o tempo de subida Para calcular a altura E para calcular o alcance Vou Vou Sentado Na grama Vou Vou Sentado Sobre a grama Autora V zero ao quadrado Seno Ao quadrado do ângulo Duas vezes a gravidade É bem parecido Aparece um dois aqui em cima Um dois aqui em cima E um dois multiplicando o G Outra Vovô Seno de duas vezes o ângulo Sobre G Quando ele não der tempo Só de velocidade E ângulo A gente consegue descobrir A altura Que ele vai atingir Tá? A altura máxima Que ele vai atingir E o alcance Que ele vai atingir Tá? A altura Com esse ângulo E o alcance Com esse ângulo aqui Aqui é Você vê o seno E faz o quadrado Do seno Tipo Se for 30 Seno de 30 Meio Meio ao quadrado Vai dar um quarto Aqui não É duas vezes Seno de duas vezes O ângulo Se o ângulo For 30 Duas vezes 30 60 Seno de 60 Mestre Essas fórmulas A gente tem que Guardar no coração Em relação a querer Deduzir Saber de onde ela veio Exatamente Dá pra deduzir Se você quiser Depois eu faço A dedução dela E mostro pra você Elas vêm Daquelas fórmulas básicas Entendeu? Ah tá Entendi Mestre Gabriel tá fazendo uma pergunta aí O que? O Gabriel tá fazendo uma pergunta Oi Gabriel Pode-se dizer Que a altura É o tempo Ao quadrado Altura Tempo ao quadrado H Igual a T ao quadrado Isso Gabriel Gabriel Só se tiver alguma situação Que isso bate Eu acho que é por causa das fórmulas Mestre Entendi Eu acho que ele falou Por causa das fórmulas Porque ele disse que é Praticamente a mesma Ah Entendi 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 Não, não, não Tá Que se você fizer Tempo ao quadrado Vai dar ver Ser ao quadrado Ser ao quadrado E gravidade ao quadrado Entendi agora Entendeu? E não é Duas vezes a gravidade Então quase Deu nisso Quase Tá Entendi aí Gabriel Obrigado Quase deu Riane Em alcance Em alcance Também tem Uma outra Fórmula Tá Alcance É igual V zero Ao quadrado Vezes Duas vezes Seno de Teta Vezes Cosseno de Teta Sobre g É porque É porque Na trigonometria Seno de Duas vezes O ângulo É igual Duas vezes Seno Vezes O cosseno Do ângulo Isso aqui Na trigonometria Se equivale Certo Riane? Pode Também Tá Tem exercício Que fica mais fácil Aqui Tem exercício Que fica mais fácil Aqui Essa fórmula Aqui Você Opa Para vocês Me copiar Errado Essa fórmula Também é muito Fácil De usar Ela é muito útil Também Para a gente Lembrando Gente Uma coisa Óbrica Que eu vou Falar com Vocês É Que tempo De subida É igual Sempre Tempo De subida É igual Tempo De descida Sempre Então Vamos lá Vamos lá Gabriela 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 Então Olha o que Eu vou fazer Aqui Vou apagar Essas fórmulas Aqui Eu posso apagar Eu vou apagar Aqui Vocês falaram Que sempre Né Tá Gabriela Jogando Basquete E ela Lança a bola Daqui A rede Sexta Tá aqui Lançou 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 E a bola Caiu Aqui E ficou Presa Tá A bola Ficou Presa Aqui O tempo De subida Aqui foi A altura Máxima Certo Altura Máxima Na altura Máxima O meu V O meu O meu Y É igual A zero Ele só Tem Vx Daqui Pra cá Foi tempo De subida A bola A bola Prendeu Calma Calma aí Existe uma Situação Que não Possa Ser Exista Existe Exista Quando Ela desce Ou quando Na subida Ela tem Desnível Em relação A subida E descida Aí não é Com o mesmo Tempo Fora Isso sim Então Você sabe Que a especialista É maldosa Aí manda lá O tempo De subida É sempre Igual Um tempo De descida Um lançamento Oblíquo Aí você Coloca Sempre E se tiver Desnível Entenderam A maldade No coração Tranquilo Lançamento Horizontal Lançamento Oblíquo Em relação Alguma coisa Da teoria Ou alguma Coisa Da prática Alguma Dúvida Alguma Vocês lembram Lembram assim A Gabriela Se a bola Não ficasse Presa Aí sim Seria igual Se a bola Passasse direitinho Sem atrito Nenhum Com nada Entendeu Passou direitinho E voltou Pro chão Aí sim Tá Gabriela Mas como é Que ia ser igual Ou se tem desnível Não Se fosse assim Ela tá falando Vê se foi isso Saiu daqui Passou pela cesta E caiu aqui Vamos supor Que caiu aqui Na mesma altura Tá Vamos considerar A altura desse Mimente aqui Saiu daqui E voltou Pra cá Tá Podemos Nesse caso Porque até que se a gente Considerasse a altura Da pessoa Já não seria igual Sim Show Show Lançamento Horizontal Lançamento Horizontal É mais tranquilo Ainda Tá Geralmente Tem uma mesa Aqui Tem uma mesa É lançada Horizontalmente Com uma velocidade Inicial E aqui Atinge um alcance Em relação Ao pé da mesa Quando ela cai Aqui Ela cai Com uma velocidade Y E cai Com a mesma Velocidade E cai Com Vx Que é igual A V0 Então vamos lá De novo Lancei Horizontalmente Ela cai aqui Atinge um determinado Alcance Quando ela Toca no solo Ela tem uma velocidade Vx Que é igual A velocidade Inicial Para falar O tempo todo Essa velocidade Aqui é sempre Vx Tá Ela é sempre Constante E o Vy Vai aumentando Quando chega aqui Tem o Vy E se a gente Somar O Vx Com o Vy Tem a velocidade Final Como é que eu acho Essa velocidade Final Velocidade Final Ao quadrado De timpite Tá Ó Dois vetores Formando 90 graus A resultante É a velocidade Final Velocidade Final Ao quadrado Vx Ao quadrado Vy Ao quadrado Se o exercício Perguntar Qual é a velocidade Que a bola Atinge o chão É esse V Que você tem Que calcular Se ele perguntar Quando atinge O chão Qual é a velocidade Na componente X É igual A velocidade Inicial Quando atinge O chão Qual é a velocidade No eixo Y É a Vy Agora Quando atinge O chão Qual é a velocidade Dela É esse V Aqui Que é resolvido Desse jeito Aqui E parar Como é que eu acho Esse Vy Vy É igual a V0y Não tem Gravidade Vezes Tem Esse Vy Você acha Que é o famoso VGT Só que no eixo Y Parar Como é que eu acho A altura De onde ele caiu A altura É o famoso Agata 22 É claro Que daqui Dá pra você Achar o tempo Também É só Matematicamente Você mexer Isso daqui Parar Naguá Se ele quiser Saber o Vy E ele não Me der tempo Vy Ao quadrado Duas vezes A gravidade Vezes a altura Se ele não Te deu tempo Mas te deu A altura Você consegue Calcular o Vy Tendo a velocidade Inicial Você tem Vx E você acha V Parei por aqui Dúvidas Isso Riane Isso aí É que lá no oblique É mais tranquilo Porque É só a gente falar Que a velocidade Final é igual A inicial Se sair do mesmo nível Em relação Em relação Isso aqui O Vy E o Vx Tranquilo O alcance Como é que se acha O alcance O alcance É Vx Que é igual A velocidade Inicial Vz Para que serve Para que serve O Vy Ao quadrado Na verdade Eu boto aqui Ao quadrado Mas você pode Escrever Dessa fórmula Aqui É só para mostrar Que veio O editor Vintel Mas tu passa Para lá Fica desse jeito Entendeu Gabriel Galera Presta atenção Que eu vou falar Sobre lançamento horizontal 85% Das questões De lançamento Horizontal Você usa Estas duas Fórmulas Aqui Juntas Vou repetir Para você dar Muito ênfase Isso daí 85% Das questões De lançamento Horizontal Você usa Essas duas Fórmulas Aqui Ou ele Quer saber A altura E te dê O alcance E a velocidade Inicial A velocidade Inicial É Vx O alcance Você tem Você acha O tempo Joga o tempo Aqui Você acha A altura Ou ele Te dá A altura Te dá O tempo Te dá A altura E você consegue Descobrir o tempo Joga pra cá Tem o Vx Que é a velocidade Inicial E você acha O alcance Ou você acha O tempo Tem o alcance E você acha O Vx Que é a velocidade Inicial Vou botar aqui De novo Pra vocês Não esquecerem O Vx É igual A velocidade Inicial Dúvidas Gabi 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 Ou seja Três Gabi Gabriel Gabriel Gabriela Riane Aila Esqueci de alguém João Cadê o João João tá aí Tudo certo Mestre Todo mundo tranquilo Foi A partir de agora Eu nem vou explicar Uma outra coisa aqui Porque a partir de agora A gente vai fazer Os exercícios Tá E aí Eu tenho certeza Se eu vou pedir Esse exercício Eu entro Com a teoria Na resolução Desse exercício Quem fez a folha Já pode dizer aí Qual ou quais Exigem correção Aila Jogou na 14 15 O gabarito da 13 Está certo Vamos ver o que o gabarito da 13 Tá marcando O gabarito da 13 Tá marcando 12 13 delta Tá certo sim Da 13 Tá certo Valeu Gabriel Qualquer dúvida Manda pra mim Tá 4 5 10 11 4 5 10 11 13 1 2 3 4 5 6 7 Tranquilo João Qualquer coisa Não deixe de ver Não deixe de fazer Toda a lista Por favor Travou tudo aqui Mestre Voltou Qualquer coisa Dá pra gente Falar no monitor Dá sim Qualquer coisa Terça-feira Eu aguardo vocês 18 Podemos Então vou lá Tá Ordem Dos acontecimentos Questão número 4 Primeiro Liane Eu não vou fazer O quadripulado Mas aí Qualquer coisa Se a dúvida For na leitura Do quadripulado Você fala Tá Pode seguir Mestre Pode seguir Ele fala o seguinte A figura Representa Três vetores Mestre Oi Antes do senhor começar Aquele bizu Que o senhor Colocou lá Na plataforma Tá escutando? Tô Eu sei que esse bizu Não cabe aí Porque tem um Formando 90 E o outro Formando outro ângulo É Pra relembrar Aquele que Os bizus Do Que formam O ângulo De 100 Fala não Fala não Fala mais Fala Eu me enrolo Sempre pra falar Em tudo Nem eu Em tanto Que eu falo Tenta falar O que eu dei É O bizu Do ângulo De 120 E do Então Pro senhor Relembrar Por favor Vamos lá Sempre que eu tiver Dois vetores Vou botar aqui Seis unidades Seis unidades Separados Por um ângulo De 120 A resultante Será Igual A quanto? Quanto Que dá a resultante? O valor De seis unidades Sempre que eu tiver Dois vetores Separados Por um ângulo De 90 A resultante Da quanto? O valor Deles Vezes Raiz De dois Show, show Sempre que eu tiver Dois vetores Separados Por um ângulo De 60 A resultante Vai ser igual Ao valor Deles Vezes Raiz De três Então Quando for 60 graus É o valor Do vetor Vezes Raiz De três Quando for Deixa eu fazer aqui Quando for 90 Graus É o valor Dele Vezes Raiz De dois E quando for 120 Graus É o valor Dele Vezes Raiz De um Que é a mesma coisa Que nada Que é o valor deles Sempre que eu tiver Três vetores Iguais E entre eles Com o ângulo De 120 A resultante Deles É igual A Zero Sempre que eu tiver A resultante Igual a zero E os ângulos 120 Significa que os Três são iguais Sempre que eu tiver Os três vetores Iguais E ele falar Que a resultante É zero Significa que o ângulo É 120 Eu tenho Três situações Se duas Foram verdadeiras A terceira Também será verdadeira É isso? É isso sim Mestre Valeu Show Tranquilo Pode apagar? Pode E esse visual Ajuda muito Hein gente Principalmente Lá em eletromagnetismo Tâmpio elétrico Evita ficar fazendo Conta à toa Bom Tenho dois vetores Aqui Ele falou que todos Têm um valor De 5 unidades Beleza O que ele quer saber Na questão? É O módulo Resultante Ele quer saber Liane Pega a bizu Para mim Pega a bizu Se você Quiser isso Daqui Tá Você consegue Fazer Mas olha o que Que eu vou fazer Eu vou pegar Esse vetor Que não está Na vertical Nem na horizontal Vou pegar Aqui da origem Dele E vou fechar Um triângulo Mestre Seria errado Fazer pelo ponto Tiradinho Porque eu achei 4 e 3 Isso tá certo? Tá Você fez pelo pontilhado? É Eu joguei na vertical E na horizontal Pelo pontilhado Então vamos Voltar pra cá Se você fizer O pontilhado E jogar Repo aqui Você acha Aqui quanto? 4 Isso E você acha Aqui quanto? 3 Estou Estou com a tua Questão Aí agora V na vertical Na vertical A gente vai Ficar pra cima 5 menos 4 1 5 menos 3 2 Foi isso? Você achou? É Não Eu achei Mas mestre Por que que é errado Ao invés de Decompor O O O O vetor Que tá na Tá inclinado Eu jogar um inclinado Pro que tá entre o 5 e o 5 Porque A primeira vista Eu tentei fazer 5 raiz de 2 Menos 5 Eu fiquei com 5 Em evidência Que multiplica A raiz de 2 Menos 1 Mas não tinha gabarito Eu fiquei perguntando Por que que isso é errado Vamos lá ver se conseguiu entender Como aqui é 5 E aqui é 5 Aqui seria 5 raiz de 2 Isso Dá uma Pô mestre Não seria menos não? Porque colocou pra outro lado É então Menos Ah tu falou menos? Descutei Mas é menos não? Mas aí não dá certo Por que mestre? Aqui vai ficar 5 raiz de 2 E aqui 5 É Riane Esse vetor aqui Ele não tá exatamente Na mesma direção desse Ah show 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 Então aqui é 4 E aqui é 3 Então significa Que ele tá mais pro lado Do que pro outro Ele tá mais pra cá Do que pra lá Show mestre Show então Show Entendeu? Por isso que não deu certo Era só essa dúvida? Era Era só isso mesmo Porque aqui foi tranquilo Então né Isso foi Aqui vai dar Vetor resultante ao quadrado Vai ser 1 ao quadrado Que dá 1 2 ao quadrado Que dá 4 Vetor resultante É igual a raiz de 5 Resposta Letra 5 Pode passar essa então? Pode Pode Então agora vamos pra questão Número 5 Tua dúvida foi boa Entendeu? Porque a pessoa Pensa como tá assim Pensa que tá exatamente Na mesma direção Então ela só fazia Subtração Só que não está Se estivesse formando Aqui exatamente no meio Esse lado teria que ser igual a esse também Se aqui é 3 Aqui também teria que ser 3 E isso que não está acontecendo A4 não é E não Mestre? É? A4 não é E não? A4 Ah é É Perdão 4 letra E Eu tô ouvindo a ordem aqui Eu tô ouvindo a ordem aqui Pra você dizer que era A, B, C Não A, B, C, D, E Isso aí Tranquilo? Ô Mestre, na 5 A minha dúvida É que a gente só considera O método Como se fosse Pitágoras E como se fosse Na mesma No mesmo plano Porque ele não dá um ângulo, né? Na verdade A gente considera Na 5 A gente considera No mesmo sentido E Sentidos Opostos Sempre que eu tenho Dois vetores O menor A menor soma Possível É essa Desculpa É essa E a maior soma Possível É essa Como os vetores são 12 E 18 O menor Possível É essa 18 Menos 12 6 O maior possível É essa 18 Mais 12 Eu achei que a gente Considerava A Pit Também Não precisa A Pit Vai ficar Entre eles É verdade Qualquer Qualquer Outro Ângulo Vai ficar Entre 6 E 30 Show Fui Fui pra onde? Fui pra dentro do coração Mestre Mestre Não, não apaga não Pelo amor de Deus Apaguei não Então Então Pra 0 E 180 0 E 180 O ângulo de 0 É o maior valor Possível E o ângulo de 180 É o menor valor possível Qualquer Outro ângulo Vai dar Um valor Entre 6 E 30 Show, show Calcule a resultante Sabendo que ele atinge O menor valor possível O ângulo de 130 Oi, Gabriel Se você fizer Com 20 12 18 Você vai achar Quanto? Vai ficar Raiz quebrada Mestre Vai ficar 21 Alguma coisa Vai dar 21 Alguma coisa Vitor resultante 21 Alguma coisa Aí você Olhando Para as alternativas Não pode ser A B Ah, eu entendi A malandragem De vocês Não pode ser A B Não pode ser A B Não pode Ser A O único Valor Que está Compreendido 21 Alguma coisa E a letra C Poderia matar Desse jeito Também Mas por quê? Porque esse valor Ele está dentro Desse intervalo Aqui Agora vamos supor Que tivesse Uma resposta De 6 E 30 E tivesse Uma aqui 8 E 25 Qual você Marcaria Como certa? Quem Gabriela Corre Agora Não Você Me chamou Para Não Estou Bem Ah, por que Eu não Marcou 8 25 Aqui 21 Alguma coisa Está dentro Do intervalo Fazendo Só Por Pitágora Ela estaria Dentro desse Intervalo E dentro Desse Intervalo Também Concorda Gabriela Por isso Que não Pode Fazer Desse Jeito Por isso Que não Pode Fazer Desse Jeito Tem que Fazer Sempre Quando é O menor E maior Valor Possível É Fazer Subtração E Soma Prometem A Riane Fez Também Por Pitágoras E Gabriela Também Fez Por Pitágoras Não sei Se mais Alguém Fez Prometem Para Min Menor Valor E maior Valor É Subtração E Soma Eu fiz Por Soma Também Mestre Eu acho Que eu não Me atentei Pronunciado Tá Show Só tem A gente Show Então Questão Número Cinco Foi A cinco Então Foi Foi Sato Mestre Bobeira Min Questão Número Dez 10 10 10 É bonita Quem pediu 10 10 10 10 10 10 Não me engano É da EFOM Mas ela está Modificada Aqui A 10 Eu rodei E chorei Então Vamos agora Fazer Juntos Bom Ele deu uma informação Aqui que não vai servir Para nada Ele falou que a bola Tem uma massa De 0,5 Kilogramas Encontra Sobre um plano Horizontal Vamos supor Que a gente está vendo Ela de cima Perfeitamente liso Está submetida De três forças horizontais Que passam pelo centro A gente está olhando A mesa de cima Conforme a figura abaixo A força resultante A força resultante É igual a 5 N Podemos concluir Que F2 É igual a Devagar Com calma Ele falou Para a gente Que F1 Vale 6 E que F3 Vale 3 E ele falou Que o módulo De F1 É maior Que o módulo De F2 Como você Iria calcular Resultante Aqui A primeira coisa Eu tenho Dois vetores Na horizontal Eu não tenho Que sumir Com aquilo ali O que eu vou fazer ali Para poder Esses dois vetores Virar um vetor só Vai decompor Eles dois já estão Na horizontal Subtração Subtração Como é que eu faço Subtração aqui É o maior Menos o Menor Mas o senhor Não sabe O F2 Ele falou Que o F1 Tem um módulo Maior Que F2 Isso vai estipular Valor Então Para cá Vai ser 6 Menos F2 E para cá Vai ser 3 E a resultante Entre 6 Menos F2 E 3 Essa resultante Ele deu para a gente Vale quanto? 5 Ah agora sim Eita Me liguei Me liguei Só que aqui Tem duas maneiras De resolver Uma maneira Rápida E a outra Maneira Demorada A maneira Rápida A resultante Vale si Que um cateto Vale 3 Ah que sacanagem Quanto é que vale Isso daqui 4 4 6 Menos Quanto Que dá 4 2 5 2 É igual A 2 6 Menos 2 Dá 4 Então F2 É igual a 2 Foi isso aí Caiu na iPhone Caiu Mas até tu pegar A visão da questão Demora Sabe por que caiu na iPhone? Por causa Dessa outra resolução Vou resolver agora Do outro jeito Vamos supor Que eu não sei Que isso aqui é 4 Tá? Pitágoras 5 ao quadrado Aí dá pra montar 3 ao quadrado Mais 6 6 Menos F2 Ao quadrado 25 É igual a 9 Mais Quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro Vez o segundo Mais Quadrado do segundo Vai cair Equação do Equação do Segundo grau Mó vacilo Aonde Quando você resolver Você vai achar Que F2 Tem duas Possibilidades 2 Ou 10 Vai cair Mais Equação do segundo Grau Aonde o F2 Pode ser o 2 Ou o 10 O 10 Não pode ser Porque o F1 É maior Que o F2 Se o F1 É 6 O 10 Não pode O 10 É maior Não menor Então esse valor Não serve Só serve esse valor F2 É igual a 2 Show mestre Oi Ô mestre Nessa 11 aí Que é a próxima Eu senti dificuldade Mas foi no desnível Questão número 11 Mestre Oi Estou aqui Mestre Oi Estou escutando Nessa 11 Eu senti mais dificuldade Foi no desnível Eu não soube muito Interpretar O que eu estava fazendo Vamos ver se você fez por aqui Na questão número 11 Uma pessoa para brincar De lançar Quem é que está na sala? A Gabriela Riane E Aila Show Show Então vamos lá Na questão número 11 Gente Quando vocês quiserem Falar alguma coisa Abra o microfone Tá Eu não sei o que aconteceu aqui Então na questão 11 Ele fala ali Que cada alvo ali Tem 25 centímetros E que o dardo Ele é lançado A 1,80m Tá Então a gente tem aqui Então a gente tem aqui O solo A gente tem aqui O alvo Que tem 1,2,3,4,5 Eu sei que daqui para cá É 1,20 E eu sei que ele está sendo lançado De uma altura De uma altura De 1,8 E ele ainda falou que a velocidade inicial Vale 8 metros por segundo Ele deu para a gente O sênio cosseno de 37 E ele quer saber E ele quer saber Aonde esse dado Vai atingir aqui O que que a gente vai fazer aqui Gente Ah, ele falou Que demora um tempo aqui Falou que demora um tempo De 1 segundo Tá Então ele me deu tempo Me deu altura Me deu velocidade inicial O que que eu vou lançar? Vou lançar um sorvetão Tá H É igual a H0 Mais velocidade inicial Em Y Vezes T Gravidade T ao quadrado Sobre 2 A altura final É o que eu quero descobrir Aonde ele vai cair A altura inicial Eu vou usar 1,8 Velocidade no eixo Y Inicial Não sei Velocidade inicial Em Y É velocidade inicial Vezes Seno de 37 Velocidade inicial Em Y Velocidade inicial Que é 8 Seno de 37 É igual a 0,6 6 vezes 8 48 4,8 metros por segundo Jogo pra cá 4,8 Vezes o tempo Que é 1 Menos 10 Mais dividido por 2 Tá Como ele tá subindo A gravidade pra baixo Negativo 1 ao quadrado A altura vai ser igual A altura vai ser igual a 1,8 Mais 4,8 Menos 5 Aqui vai dar 5,6 6,6 Não é isso? 6,6 Menos 5 Que vai dar 1,6 metros Cada um tem 25 Aqui é 1,2 Mais 25 Aqui vai ser 1,45 1,45 Mais 25 Vai dar 1,70 Ou seja Esse dardo Vai cair Mais ou menos Por aqui Ô mestre Oi Se eu fizesse Por altura máxima Também não Eu não consigo Eu fiz por altura máxima Só que eu me perdi na conta Eu também Fiz exatamente isso Eu me perdi no raciocínio Ah não Sabe por quê? A altura máxima É quando ele vai chegar No maior ponto aqui Mas não necessariamente Vai ser o tempo De um segundo E nem meio segundo Porque ele vai sair De uma altura E vai acertar Uma outra altura Então Seria Diminuir Né? Eu pensei nesse sentido Faz a altura máxima E diminuir Da altura que ele saiu Eu também Mas não deu bom não Faz a altura máxima E o tempo aqui Você achou Botou qual tempo? Aquela fórmula mestre Besurada da altura máxima Com velocidade inicial ao quadrado Seno do ângulo ao quadrado Sobre 2 vezes a gravidade Velocidade vezes o seno do ângulo Dividido pela gravidade Isso? Sem o tempo Não Não Aquela da altura máxima Altura máxima Altura máxima Ele saiu Ele saiu Que é 1,8 A altura que eu achava Isso Aí daria Eu acharia A diferença Né? Que aí eu somaria Com 1,2 Acho que eu entendi Porque mesmo fazendo a altura máxima Não se distraindo De onde ele foi lançado Eu continuo achando Só a altura máxima Não onde ele parou Exatamente Você teria que descobrir Esse tempo aqui primeiro Descobriria esse tempo Pegaria um segundo Subtrairia desse tempo Para depois fazer daqui para cá Show Show Entendeu, Gabriel? Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu não consegui entender Essa visão Desse desnível Com os bloquinhos Porque não estou Aí depois de eu ter entendido Que eu estava Em alguma dificuldade Nessa raciocínio Da altura máxima Eu tentei fazer Olhando para o bloco inteiro E para o desnível Aí eu acabei me perdendo Porque tipo Do bloco inteiro De todos os analisinhos Do alvo A gente tem 2,45 Não tem? 2,45 Mas ele Ele acertaria Se essa altura Desse 2,45 Significa que ele ia ser Aqui na pontinha Isso aqui é só Para você saber Aonde que ele iria acertar Isso aqui é como se fosse A reta da posição final Em qual posição final Que ele vai cair Considerando aqui o zero Aí você descobre Qual é a posição final É o 1,6 Como daqui para cá É o 1,2 1,6 está onde aqui? Eu tenho 0 A 2,45 Esse 1,6 está onde aqui? Esse 1,6 está aqui Entendi Entendi Que 2,45 é esse, mestre? É a altura total Do alto Ah, tá 2,45 1,7 Se botar mais 25 Aqui vai dar 1,95 Aí vai somando Vai dar 2,45 Ah, é do início ao fim, né? É, tá Beleza Mestre, se fizesse 2,45 Menos 1,60 Ia dar problema? 1,60 1,80 1,60 Está essa altura O 2,45 Não é a altura máxima Tá? O 2,45 Não é a altura máxima Eu fiquei pegada Nesse finalzinho, mestre Do raciocínio Porque ele poderia Muito bem Passar direto Isso daqui Que a altura inicial É 1,8 Entendeu? Não, mestre No finalzinho Ali do desenho Da questão A conta foi Tá Deixa eu apagar Isso aqui Isso aqui Eu estava tentando Tirar a mão De vocês Ele fez isso E fez isso Certo? Certo Então Essa é a altura Que ele atinge Aqui Nesse tempo De 1 segundo Nesse tempo De 1 segundo Ele chega Exatamente Nessa posição Ele acaba subindo E quando ele Vai cair Ele bate Exatamente Aqui Essa é a posição Final Em relação Essa é a posição Final Em relação Ao solo Quanto que dá Essa altura Aqui? Essa altura Dá 6,6 Não, calma aí Essa altura Dá 1,6 Esse H Aqui É 1,6 Ou aqui 1,2 1,6 Menos 1,2 A gente vai vendo A pergunta que vai bater Ó 1,6 Aqui é 1,20 Aqui é 1,45 Aqui é 1,70 Ele bate aqui É essa a dúvida não Eu estou rodando aqui Eu não sei se a dúvida é assim Era, mestre Era isso Era isso mesmo É show Show Agora foi Era isso daqui? Era em relação a essa altura Agora me liguei Porque você não pode considerar aqui Tem que levar em consideração o solo Porque tudo está sendo em relação ao solo 1,80 em relação ao solo Então esse 1,60 também em relação ao solo Era isso? Era Esse finalzinho assim Com esse desnível Fiquei pegada Mas agora me liguei Gabriela foi? A Aila foi? Foi Flamengo está perdendo de 1 a 0 Eu até fechei o microfone aqui Para dar um berro Nem sabia que tinha jogo Você está torcendo contra? Pensei que era 1 Então tá bom Questão agora Número 13 Fui até ver minha novela mais cedo Achando que era ontem Fez a assinatura do Globoplay, né? Mas nessa 13 Eu achei alfa Na 13 ela é parecida, né? Eu também achei alfa Ih, vamos ver se vocês erraram Provavelmente, né? Eu fiz pela fórmula de alcance Ah, eu também Então por isso que vocês Fizeram o mesmo resultado, né? Aqui é o alcance Aqui é a altura Mas é isso que ele pede, né, mestre? O alcance O deslocamento não é a mesma coisa que o alcance? Sim Só que tem um pequeno detalhe Eles não estão no mesmo nível Eu tô com dificuldade nisso de nível Já percebi isso Então olha só O que que ele fala A partir da elevação do lado das águas Tranquilo, um homem lançou uma pedra Obricamente para cima Com uma velocidade inicial De 10 metros por segundo E direção Formava um ângulo teta Aí ele fala o selo de teta E fala o cosseno de teta Sabendo que a cada saiu da mão da criança A uma altura 4 metros acima da superfície do ar Considerando a gravidade igual a 10 E desprezando a resistência do ar O deslocamento dele Ele quer saber esse deslocamento dele O que que é alcance? Alcance É 2x Vezes tempo Show? Eu fiz por aquela fórmula, mestre Que a gente tem Absurado Você fez por essa fórmula É, eu também Então vamos lá Que eu já sei aonde tá o erro de vocês Eu acho que nunca ninguém falou pra vocês Inclusive o Paranaguá Essa fórmula de alcance É quando ele volta para o mesmo nível Não, entendi Se ele saiu daqui Chegou aqui Esse alcance você acha por aqui É como se ele tivesse saído do chão E chegado ao chão, né? Se fosse no chão Saiu do chão Chegou no chão Isso aí Entendeu? Quando eu tenho esse nível Eu não posso usar essa fórmula do alcance E se eu usasse aquela fórmula da altura A altura seria essa altura aqui Esse h Que é v zero ao quadrado Seno ao quadrado Como é isso? Mas eu poderia somar com 4, né? Você poderia somar com 4 4 Sim, beleza Show de bola Essa é a visão Mas saber que esse h não é tudo É só esse pedacinho Show, show Então quando você acha que foi essa fórmula Ainda falta esse pedacinho aqui Olha o valor que vocês estão achando Mestre, eu não entendi Por que que vai fazer com a altura Se ele quer o alcance? Não, eu só dei aqui uma dica falando Eu só mostrei aqui Para poder mostrar O que que seria Nessas fórmulas O alcance e a altura Que você encontra aqui Ah, show É só um exemplo Não é que a gente vai usar lá não Tá? Tanto que vocês acharam Qual o valor? 9,6 9,6 E a resposta é quanto? 12 Significa que esse pedacinho aqui Vale quanto? 2,4 Vai de onde, Sayu? Sim Hã? Eu vou provar para vocês Vou mostrar que a resposta A resposta vale 12 Vocês acharam 9,6 Que é daqui para cá Então isso mostra para mim O exercício não está pedindo isso Mostra para mim Que esse pedacinho vale 2,4 9,6 mais 2,4 Dá 12 O exercício não pediu isso aqui não Eu estou aqui comentando com vocês Entenderam ou não? Pode falar não Entendi não Vamos lá Vou fazer o jeito certo agora Esquece isso aqui que eu falei Lá no final eu começo de novo Então não pode usar aquela fórmula Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Gabriela Louto Não está entendendo nada Sim, sim Todo mundo entendeu que não pode usar aquela fórmula do alcance? Isso foi? Então eu tenho que usar essa fórmula aqui Tranquilo? O alcance vai ser igual a Vx Quem é Vx? É a velocidade vezes o cosseno Quanto que vale o cosseno de teta? 0,6 Então Vx é igual a 6 metros por segundo O tempo eu não tenho Entenderam por enquanto o que está acontecendo? Eu vou achar esse D Que é o que ele quer E eu já achei o meu Vx Falta achar o tempo Por enquanto está tudo tranquilo? Sim Sim Só que agora para achar o tempo Eu não posso jogar naquela forma mesurada também Porque Tempo de subida é igual ao tempo de descida Quando está no mesmo nível E ela sobe e depois desce Não tem como jogar naquela fórmula Então eu tenho que jogar na fórmula do sorvetão Para poder achar o tempo e jogar aqui Fórmula do sorvetão H H0 V0Y vezes T Gravidade Dividido por 2T ao quadrado Eu quero achar o tempo para jogar aqui Tranquilo ou não? Mas tem a altura final, mestre? Não, né? Certo Ele não falou que está aqui para cavalo e quatro? Sim Então se eu orientar para cima Eu posso chamar aqui de zero Aqui é o solo Então aqui é zero e aqui é quatro Concorda comigo ou não? Mas ele não vai subir um pouquinho mais não, mestre? Depois do quatro? Sim, mas qual é a posição final? Qual é a posição final da pedra? Zero É do lago E o lago eu considero em quanto? Zero Ah, então quando a gente faz a partir do solo E eu considero aqui zero e ela volta para o solo Posso chamar a posição final de zero? Pode Tendo para vocês receberem isso Ué, mestre, então a inicial seria quatro mais H ou quatro? Ele saiu de que altura? Quatro E se eu quisesse considerar o contrário? Orienta a trajetória Se aqui é zero e daqui para cá vale quatro Aqui vai ser quatro Ah, show, show Se eu considerar aqui zero para A Se você considerar aqui zero Aquilo está quatro metros abaixo Então aqui seria menos quatro E a gente não quer trabalhar com menos quatro, quer? Mas é menos quatro porque o senhor quis, né? Se eu chamar aqui de zero Tudo que vai para cima é positivo Tudo que vem para baixo é negativo Ué, mestre, então quando fala que está saindo do repouso Alguma coisa assim E chega a uma altura quatro, por exemplo Eu vou botar menos quatro? Está saindo daqui Tipo assim, aqui tem quatro Tipo isso Aqui é zero E aqui fazendo isso? Não, ao contrário Zero em cima e o quatro embaixo Zero aqui, quatro aqui? Sim, sim Eu não estou aí Eu vou orientar minha trajetória para cima, certo? Certo Seria queda livre? Não, né? Ah, você pode fazer com queda livre também Tá? Só que eu orientei para cima Tanto o lançamento oblíquo como o lançamento vertical para cima Você pode orientar para cima Se aqui eu comecei do zero Tudo que é para cá é positivo Tudo que é para cá tem que ser negativo Então daqui para cá Como tem quatro metros Eu tenho que chamar de menos quatro Ah, entendi Entendeu? Aham, foi, foi Gabriela, estou meu Deus aí Foi, Gabriela, ou não? Não Não Guiane, foi? Foi Então, Gabriela Lançamento vertical para cima, tá? Lançamento vertical para cima Eu estou lançando O prédio tem Dez metros Ele sobe E cai no solo Esquece o exercício Lançamento vertical para cima Que posição inicial é essa daqui E que posição final é essa daqui Primeiro, muito devagar Que posição inicial é essa daqui Escolhe você, Mônio Dez Você não está orientando para cima, Gabriela? Se você está chamando aqui de dez Então ele está dez metros abaixo Aqui no solo será um zero Então posição inicial dez E a posição que ele cai aqui no solo é qual? Posição final Zero A mesma coisa Aqui eu estou estudando o eixo Y A posição final é aqui no solo Que é zero A posição inicial é quatro metros acima do solo Que é quatro Mas, Mélis, eu achei que Ia ter que considerar um pedacinho ainda Pedacinho de quê? Esse pedacinho aqui? É Não precisa, gente Não precisa Acredite no parar Muita gente é Ficou preocupada com esse pedacinho Não precisa A equação já vai te dar o valor Considerando aquele pedacinho Se você chamar direitinho aqui Quem é a posição inicial E quem é a posição final Esse H aqui Não é quanto ele vai cair Esse H Eu estou entendendo Esse H Não significa Mas ele vai cair para Esse pedacinho mais quatro Então A posição final tem que ser quatro Mais esse pedacinho Não Esse H não é quanto ele andou Esse H é a posição final Aonde no final ele vai cair Na posição zero Não é que ele vai cair quatro metros Mais esse pedacinho Eu não quero saber sobre esse pedacinho Eu quero saber qual é a posição final Não tem do carro Posição inicial e posição final Lembra que eu falo que posição final Não é quanto ele andou Posição final é onde ele parou Então A altura final Significa posição final Aonde que ele parou Ele parou na posição zero Não é que ele caiu quatro Mas eu não quero saber Quando ele caiu Eu não sei quando ele caiu Se ele perguntar Se ele perguntar A gente calcula Mas não foi isso Que a gente está precisando A gente está precisando No final de tudo Ele vai cair aonde? No lago Que é posição zero No início de tudo Ele saiu de onde? Da posição quatro É isso que ele quer Estou esperando agora Ah, sim O A não Esse H não É porque está travando aqui, mestre É, travou também Foi, entendi Esse H é quando ele caiu? Não Não Foi no final Esse H é onde? Caiu Tranquilo? Tranquilo? Então posição inicial quatro Eu sou o final zero Velocidade inicial no eixo Y Quanto que vale a velocidade inicial no eixo Y? Vai ser VY é 10 vezes 0,8 Que vai dar 8 metros por segundo Gravidade fica negativa 10 dividido por 2, 5 T ao quadrado Passa tudo para lá 5T ao quadrado Menos 8T Menos 4 Igual a zero Se você fizer aqui a equação Não vou perder tempo com isso Mas se você fizer aqui a equação Do segundo grau Não dá para fazer com o som do produto também Você vai achar Que T1 é igual a 2 segundos E que T2 é menos 0,4 segundos Vocês entenderam? Tempo negativo A gente não usa Tempo positivo 2 vezes 6 12 metros Vocês estão prontinho? Travou? Não Estou pensando aqui ainda Eu achei meio chato essa questão Ficando diante dessa visão do desnível E de considerar o zero e o 4 Achou chato? Essa questão está acima do nível da nossa prova? Até está Mas já Uma questão parecida com essa Só que foi anulada Quem é que lembra? Uma questão de basquete Que foi anulada De 2019 Eu acho Não sei Ou começo de 2019 Dizem que eles conseguiram Com uma questão Imagine só aqui Paranaguá Lançando a bola Vamos supor que aqui O Paranaguá Tem 1,7 metros E que a rede E a rede Fique aqui Sei lá 3 metros Vamos supor que ele queira saber Em quanto tempo Durou esse lançamento Vocês conseguiriam montar a equação Para saber isso aqui? H H0 Mais velocidade inicial Vezes tempo Gravidade 2T² A minha preocupação É somente com H e com H0 Qual seria a posição final Que vocês colocariam aqui? O 3? Exatamente Tipo o 3? É como se ele tivesse parado no 3 Ele subiu Aqui eu acharia dois tempos Aqui eu acharia dois Quando eu fiz essa equação Eu ia achar uma equação de segundo grau Dois tempos Um tempo Um tempo Por exemplo Igual a 3 segundos E um tempo igual Sei lá 6 segundos Como ele vai passar Pela posição 3 metros Duas vezes Esse tempo menor É quando ele passa Na primeira posição 3 metros E esse outro tempo É quando ele passa Na outra posição 3 metros Entendeu? Entendeu? Essa parte do seu Eu não entendi não Mas Essa parte do seu Devagar Qual é a altura inicial A altura final 3 metros Todo mundo concorda? Sim A altura inicial Você botaria um quanto? Zero O solo é zero E a altura do cara? O solo é zero A bola está saindo daqui Qual é a altura inicial? É a altura dele, não é? 1,7 Ih, eu não tinha visto 1,7 aí não Foi mal então Foi falha Aí a velocidade inicial Ele teria que dar Aí você acharia o tempo Mas se na verdade A altura inicial dele Não seria o 3 menos 1,7? Ou essa é a altura máxima? Se você colocar 3 menos 1,7 Você vai achar Essa altura aqui Seria a minha altura máxima essa? Seria a altura daqui pra cá Considerando a posição da bola Até aqui Ah, tá Não, o 3 não Porque o 3 é só até aqui Entendeu? A altura máxima tem esse pedacinho ainda aqui Foi, foi Sempre é, gente De onde está saindo Aonde está chegando Em relação ao solo Onde está chegando É a posição final Em relação ao solo Em relação ao solo De onde está saindo A posição inicial Show Ficou mais claro agora O que? Pode falar, gente Não, falei que ficou mais claro agora Mestre, eu não entendi o negócio do tempo Agora eu vou falar do tempo Tá? Aí você vai resolver essa conta aqui E vamos supor que você acha um T1 igual a 2 segundos Estou supondo aqui, dá exemplo E um T2 igual a 4 segundos Sei lá Tu achou isso? E aí você tem que descobrir em que tempo que ele chegou aqui Qual seria a resposta que você marcaria? 2 segundos ou 4 segundos? Ele chegou a onde, Mestre? Ele chegou aqui A gente está fazendo isso tudo para achar o tempo que chegou aqui Aí você errei a equação do segundo grau E achou 2 tempos Qual seria o tempo que você marcaria na prova? 2 segundos ou 4 segundos? Mestre, esse é o final da... Ele não vai passar uma vez só? Mas aí se o final dele fosse aí Seria 4, né? Que seria a subida e a descida dele Isso! Isso aí Ele vai passar duas vezes pela posição 3 metros Uma na subida E a outra na descida Esse tempo menor é quando ele passa aquilo 3 metros na subida E esse 4 é quando ele passa no 3 metros na descida Foi, agora eu entendi Show? Show, Mestre Ficou mais claro isso daqui agora? Depois disso? Aham Parar, mas por que aqui só deu um tempo só? Porque ele só vai passar por essa posição 0 uma vez Ele não... Na outra posição 0 ele não passa de novo Por isso que o tempo deu até negativo Gente, as nossas questões de lançamento brilho Geralmente elas são mais diretas Ah, o Flamengo está 2 a 1, tá? As nossas questões... Não... Geralmente elas são mais diretas Mas se você entendeu isso aqui E você sabe aquelas outras formas Tranquilo? Questão 14 Quem pediu a questão 14? Aila Questão 14 é bonita, né? Não sei Eu marquei outro gabarito Então vamos te ver Eu não entendi muito bem Por isso que eu estou fazendo aqui o gráfico Para a gente poder Ver junto Eu não entendi o último gráfico Vou fazer aqui os dois Aqui é metros E aqui é segundo Sabe por que, Mestre? Quando eu entendi Se ele sai do mesmo ponto A componente Uma vai ser maior do que a outra, né? Se ele sai do mesmo ponto É, vamos desenrolando aí Que eu vou esclarecer a minha dúvida Tá Pelo que você falou Esse gráfico aqui da altura Em relação ao alcance Que você deu uma bugada Então, gente Olha só É um lançamento oblíquo Aonde tem dois ângulos Tem um ângulo aqui Perto a um Mestre, eu acho que eu confundi Com o lançamento horizontal Porque aqui no caderno Tá, quando ele sai da mesma altura O Vx de A é maior que o Vx de B E o alcance de um é maior que o do outro Só o tempo que é igual É, eu acho também Porque quando você começou a falar Eu comecei a pensar nisso É, eu confundi Então, gente Dois projetos Oi? Dois projetos Estão disparados Simulamente no barco A partir da mesma Cossola Com ângulos diferentes Primeiro um θ1 Que é menor que um θ2 Tá O θ1 é menor que o θ2 Tá até aí, tranquilo? Sim O gráfico a seguir Mostra respectivamente As posições verticais y Então, isso aqui é o x E a posição horizontal x Aqui é o x Em função do tempo E a posição vertical y Em função do x Tá A gente vai ler o gráfico juntos agora O que que aquele primeiro gráfico Tá dizendo? Devagar Ao que o projétil 2 Que saiu com θ2 Que tem maior ângulo Ele vai atingir uma altura maior Do que o θ1 Todo mundo consegue ver isso nesse gráfico? Isso aqui é da altura Isso aqui é o tempo Todo mundo consegue ver que Ele fica mais tempo no alto 2 Que é o que ele é maior E que o 1 Fica menos tempo Que a altura dele é menor Aham Então, eu posso dizer Que a altura do y 2 Tem É maior que o 1 Beleza Aqui é do x Em função do x O x É essa posição do alcance Em função do tempo Isso aqui é gráfico de posição Em função do tempo Quem tiver maior ângulo Tem a maior velocidade no x Então, a velocidade Então, a velocidade em x1 No lançamento 1 Porque o ângulo é maior A velocidade no ângulo 1 É maior do que a velocidade em x No ângulo 2 Posição em função do tempo O ângulo e da velocidade A velocidade A velocidade aqui é maior Em 1 do que em 2 Foi ou não? Foi Agora aqui Os dois atingiram o mesmo alcance O x é o alcance Os dois atingiram o mesmo alcance Só que o 2 ficou Ficou mais alto do que o 1 Mesma coisa que nós vimos aqui Foi? Mestre Oi Eu posso dizer que eles são complementares? Quem falou isso? A Ilan Eu tinha pensado isso também Teta 1 Mais teta 2 É igual a 90 Por quê? Porque os dois atingiram o mesmo alcance E eu posso dizer também Que o tempo de voo do 2 É maior que o tempo de voo do 1 Porque a altura do 2 Foi maior que a altura do 1 E eu provo isso aqui para vocês Esse tempo aqui é maior do que esse Ô mestre Mas eu fiquei pegada nesse segundo gráfico aí Do x É A gente só pode considerar isso uma reta Porque seria um MRU? Exatamente Isso aí Bom Velocidade em x Não é constante? Show, show Por isso que deu uma reta Por isso que deu uma reta Quem tiver maior ano Tem Velocidade Show Ô mestre Meu Deus Se minha imagem aqui Aqui também Voltou Mestre Tá aqui Que o alcance máximo É 45 Não é? Então Mas Eu não tô te vendo Quando eu lance O ângulo de 45 Consegue maior alcance Desculpa Show Mas se tipo assim Ele der Por exemplo Os ângulos complementares Só que maiores que 45 E me perguntar o alcance máximo Eu vou falar 45 Ou vou falar o valor que tá No gráfico Tipo assim Vai depender 50 Vai ter um ali Que vai ter um alcance máximo Um alcance maior Mas qual é o ângulo Que me dá o alcance máximo? É o 45 Foi mestre Obrigada Agora vamos responder aqui As perguntinhas O valor inicial Da componente vertical Da componente vertical Da velocidade Do projétil 2 É maior que a velocidade inicial Da componente vertical Da velocidade Do projétil 1 Vamos lá Velocidade vertical Quem tiver A maior velocidade vertical Vai atingir Vertical Quem tiver A maior velocidade vertical Vai atingir Maior altura Isso Se você tava em dúvida nisso Coloca no seu visor Quem tiver A maior velocidade No eixo Y Vai atingir A maior altura Logo terá O maior tempo de voo Então O componente 2 Tem maior altura Do que o 1 Tem Então a velocidade Vertical Do projétil 2 É maior que o 1 Sim A 1 Está correta Todo mundo concorda? A gente tá falando De V0Y A gente tá falando De V0Y Tá V0Y Maior 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 altura Será Maior tempo de voo Também Entendeu? Show Foi Velocidade V0Y Maior Altura Maior Tempo de voo Maior Foi? Aham Agora a gente vai falar De velocidade Horizontal Esquece agora Altura O valor inicial Da componente Horizontal De 2 É maior Do que o valor Inicial Da componente Horizontal De 1 Bom Quem tiver Maior velocidade Horizontal Vai ter o maior Quem tiver Maior velocidade Horizontal Vai ter o maior Alcance Quem é que tem O maior alcance? Quem é que tem O maior alcance? Ninguém Ninguém Então essa coisa Está Errada Dúvida? Não Não Os 2 projetos Atingem o solo No mesmo instante Os 2 projetos Atingem o solo No mesmo tempo Não Para atingir o solo No mesmo tempo Eles têm que atingir A mesma Altura Altura O tempo De volta Ligado A altura E eles atingem A mesma altura Não Então O tempo Do 2 É maior Que o tempo Do 1 Então A 3 Também está Errada Resposta Letra A Flamengo 3 a 1 E aí Tranquilo Tranquilo Mestre Questão bonita Para cair na nossa prova O que você acha? É Se só a gente acertar Sim Agora pode cair Ela é uma questão Muito rica Teoricamente Entendeu? Você tem que saber Negráfico Você tem que saber Todo aquele Bisuzinho E de boa Eu gostei muito Quando vocês falaram Eu posso falar Que os ângulos São complementares Caraca Sabe aquela vibração? Muito maneiro Muito maneiro Porque esse é um Bisuzinho Que você Você tem que estar Na ponta da língua A primeira prova Costuma vir mais difícil Né Mestre? Primeira prova Mais difícil Diz a lenda Diz a lenda Eu não Eu não consigo ver Isso muito não Tudo bem Não Porque ano passado Foi Ano passado Foi Eu acho Que a próxima prova Vai vir no nível Da última Eu acho Que eles conseguiram Se Deus quiser Eu acho Que eles conseguiram Achar um ponto De dificuldade Entendeu? Você é da banca Né? Não sou não Eu acho Que do primeiro semestre Veio muito difícil E agora Veio no nível Correto Não veio fácil Mas também Eu veio muito difícil Ela veio tranquila E vocês todas Todos aqui Vão acertar Mais de 20 Amém Glória Amém Eu vou nem exigir um Eu só quero mais de 20 Questão número 5 Quer dizer Questão número 15 O gráfico abaixo Refere-se Ao componente horizontal Da trajetória Então É o componente horizontal Tá? Esse 10 metros Aqui é o alcance E esse tempo Aqui é o tempo Que demorou Para atingir o solo Conseguiu ler Esse gráfico Desse jeito? Mais ou menos Mestre Tá Então vamos lá O gráfico abaixo Refere-se A componente horizontal Da trajetória O que é a componente horizontal Da trajetória De um lançamento Obrigo? A componente horizontal Da trajetória É o nosso Alcance Então significa Que no tempo 2 segundos O alcance Foi de 10 metros Foi A partir do solo De uma superfície Plano horizontal Muito extensa Desprezando qualquer Forma de atrito Determine a componente Vertical Ele quer saber Quanto que vale A componente vertical De lançamento Ou seja O V0X Ele quer saber Quanto que vale O V0X Em Quilômetros Por hora A gente já sabe Que a gente vai ter que Transformar Para quilômetros Por hora Sabendo que A altura Alcançada Pelo projétil Foi de 10 metros E foi lançado Para o projétil Quando o seu deslocamento Desculpa aí Sabendo que a altura Que a altura De 10 metros Foi alcançada Pelo projétil Quando o seu deslocamento Horizontal Era de 2 metros Então quando o seu Deslocamento Horizontal Era de 2 metros Que não é esse 10 metros Aqui Em algum momento Estava acontecendo Aqui o lançamento Que quando O alcance Era de 2 metros Essa altura Era de 10 metros Para Mas ele me deu Que o alcance Foi 10 Tudo bem Mas ele Tive uma informação Que quando o alcance Era 2 A altura Era 10 Quando a altura Era 10 O alcance Era 2 Foi Tranquilo 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 Está indo Está indo Está indo O que ele quer saber Ele quer saber O V0 e Y Onde eu tenho A altura Qualquer Qual é a forma Quando ele me dá Uma altura Qualquer Não é altura Máxima É uma altura Qualquer A gata Não É lançamento Oblíquo Lançamento Oblíquo Sorvetão Ai Socorro É lançamento Oblíquo Só se fosse Horizontal Que seria Muita fórmula Essa daqui Sorvetão Então Olha só Quando ele Foi lançado Do solo Ele atinge Uma altura De 10 Quando o tempo Era de 2 Que altura Final Que eu vou Colocar aqui Qual é a posição Ali da altura Final 10 10 Qual é a altura Da posição Inicial Zero Velocidade Inicial Y É o que ele quer Descobrir Tempo Você não Tem Gravidade 10 Dividido Por 2 5 Tempo Você não Tem Só que ele Me deu Esse alcance Aqui Não me deu Se ele me deu Alcance Mas Mestre Tu não tem O Vx Tem sim Aí você se engana Toma Alcance É Vx Vezes Tempo Alcance Vale 2 O tempo Eu quero Descobrir Cadê Cadê O Vx Diga Me Eita Ai Sacanagem Se assim Não é Posição Em função Do tempo Me dá Velocidade Velocidade Na horizontal Como é Assim Constante Vx Vai ser 10 Dividido Por 2 Vx É 5 Metros Por Segundo Ô Mestre Oi Chutando O balde Por que? Usamos o gráfico E acabou Não Acho que Botei o gráfico Aqui Para poder Achar agora O tempo Ele quer O Vx Para o Vx A gente usou O gráfico E morreu Morreu Acabou Vai ser 2 Dividido Por 5 Que vai Dar 0,4 Segundos Então Aqui é 0,4 E aqui É 0,4 Ao quadrado Ô Mestre Mas a gente usou O gráfico Pela mesma Questão Da anterior Porque vai ser MRU Isso aí Show A questão Eu não Preparo Para Não Estamos indo Estamos indo Agora Estou resolvendo Aqui Tá Eu vou resolver Aqui Mexe Está muito embaçado Aqui Socorro Está todo mundo Embaçado Eu não sei Eu acho que é Minha internet Não Aqui também Está Aqui também Está Então está Todo mundo Só não faz Movimento brusco Para não sair De novo Ainda não Voltou Não Aqui Também Não Não Vou sair Tá Está melhorando Dá para seguir Dá para seguir Aqui Dá para seguir Também Então agora Gente É só fazer Essa conta Aqui 10 É igual A 0,4 Vezes 0y Menos 5 Vezes Aqui vai dar 0,4 Vezes 0,4 Vai dar 0,8 Então vai ficar 10 Igual a 0,4 Vezes 0y Isso Menos 5 vezes 16 Dá 80 Ali vai dar 0,8 Ali vai dar Passa para lá 10 mais 0,8 1 Desculpa 10,8 0,4 0,4 Vezes 0y Vezes 0y Vai ser 108 Se eu fui rápido demais Vocês falam Dividido por 4 Que vai ser igual a 27 metros por segundo Foi ou não? Calma aí Mestre É porque estava travando Eu vou botar a internet aqui dentro Vou colocar a internet aqui dentro Não é possível A internet está aqui do lado E está travando Vou botar a internet aqui dentro Aqui está voltando Dá para ver já aqui Então aquela conta final aqui Tranquilo para vocês? Tranquilo, Mestre E a da 10,8 Dividido por 0,4 Multiplica por 10 em cima e embaixo 100 dividido por 4 da 27 Só que ele não quer a resposta em metros por segundo Aí você tem que multiplicar por 3,6 Exatamente 27 vezes 3,6 Fazendo de cabeça rapidinho Dá 97,2 quilômetros por hora Resposta é essa que está na nossa letra B Vê de Flamengo ganhando o Grêmio Foi, gente Foi Entendeu o B do Flamengo ganhando o Grêmio? Entendeu? Pode apagar Gabriela Pode, Mestre Oi Aila Fome Você me jantou, né? Oi, gente Vocês estão aí Estão podendo comer Enquanto assistir a aula Imagine eu Chego e já jantei Ainda bem que já jantei Tirou onda comigo Eu também Eu janto antes Questão número 18 Ninguém pediu a questão 17 Eu considerei a 17 a mais difícil da folha Eu ia pedir agora Porque eu passei A Depois eu vi que a letra E A não entendi nada Eu não consegui fazer o finalzinho, Mestre Eu vou terminar mesmo Foi por causa do atrito Não foi, Mestre? Da A? Atrito? Não tem atrito Da bolinha A Ela desce Ela escorrega Tem atrito? Não, tem atrito não Mas é porque é no plano inclinado No plano inclinado Ela sempre gasta mais tempo Cartilho passou Coloca isso na cabeça No plano inclinado Ela sempre gasta mais tempo Ah, eu pensei que era por causa do atrito Aí por isso que eu gastava mais tempo Não tem atrito Ah Se tivesse atrito Seria mais tempo ainda Entendeu? Ah, tá, beleza Mas sabe por que? Que a aceleração Ela fica muito pequena E o espaço fica maior Show, show Tá, mas se vocês quiserem Eu provo pra vocês O Grêmio fez um gol Mas Meu Deus, que desespero Mas joga pra mente isso Uma no lançamento horizontal Uma em queda livre E outra no plano inclinado Todas na mesma altura A do lançamento horizontal E a queda livre Vão cair No mesmo tempo A do plano inclinado Vai demorar mais tempo Só que Coloque-se a observação Na questão Todas no final Vão atingir A mesma velocidade Final Entenderam? Foi anotando Queda livre Lançamento horizontal Plano inclinado Queda livre E lançamento horizontal Mesmo tempo Plano inclinado Vai demorar mais um pouquinho Mas todas no final Vão atingir A mesma Velocidade final Partindo de uma mesma altura Conservação de energia Gabriela Energia potencial Gravitacional Tem que ser igual A energia cinética Entendeu? Elas chegam no solo Com a mesma velocidade Final, mestre? Elas chegam no solo Com a mesma velocidade Final Porque elas têm que chegar Com a mesma energia Elas não estão Na mesma altura Então elas têm A mesma potencial Gravitacional Como a função Trabalha o peso Não importa Qual vai ser A trajetória Lá no final Elas têm que ter A mesma energia Então se elas têm A mesma energia No final Tem a mesma energia Se elas têm A mesma energia inicial Tem que ter A mesma energia final E a energia final É a cinética Então a velocidade É a mesma também A mesma também? A velocidade é a mesma Apesar do tempo Ser diferente Conforme eu falei A velocidade final É a mesma Para as três Show Então Questão 18 Olha a questão 18 Que bonito Que bonito é Uma criança Arremessa uma bola de tênis Contra um muro Vertical Conforme a figura Mostra Então Mais uma Que bonita Eu fiz Por altura máxima Eu vou fazer Um pouquinho Diferente Mas depois Vou te mostrar Por que dá certo Tá Mas o curso Está errado? Não Você vai ver Por que dá certo Velocidade Aqui tem Ouro E do nível Que ela foi lançada Para aqui Para cima Tem 1,35 Métro Não é do solo A nossa referência Está sendo aonde? Do nível Onde ela foi lançada Então se eu fosse considerar Aqui seria Zero E aqui Seria 1,35 Métro E a altura Da pessoa Métro No compão? Ele não considerou Olha só Dá uma Ajeita A plantar Aqui Para cima Ele Cagou Para aqui Para baixo O ponto De lançamento Situa-se 1,35 Abaixo Do topo Do muro E a velocidade De lançamento Tem módulo V E uma inclinação De 60 graus Em relação Ao horizontal Desprezando a resistência Do A O menor valor De V Para que a bola Ultrapasse Para que essa bola Ultrapasse Ela tem que ter Pelo menos Uma altura Máxima De 1,35 Porque daqui Para baixo Sempre Vai ser Um valor Menor Então pelo menos Na altura Máxima Tem que ter Esse valor Aqui Entendeu Por que é Por altura Máxima Para ela Passar Pelo topo Esse topo Tem que estar Situado Exatamente No momento Que ela atinge A altura Máxima Em qualquer Local que ele Coloque aqui Ele não vai Vai ficar Batendo No muro Não passa Por cima Do muro Ele quer saber A velocidade Mínima Claro que se eu Joga com uma Velocidade maior Aí É claro que Vai acontecer Outra altura Máxima Mas ele quer saber A velocidade Mínima Então a velocidade Mínima É que esse valor Seja a altura Máxima Foi a teoria E aí Para descobrir A altura Máxima Vocês fizeram Qual fórmula Para descobrir Esse V0 Altura máxima H V0 Quadrado Seno Quadrado Do ângulo Dividido Por 2G Isso aqui Altura máxima 1,35 Velocidade inicial Velocidade inicial É o V Ele quer descobrir Ele quer descobrir É o V mesmo É Ao quadrado Seno de 60 Raiz de 3 Sobre 2 Ao quadrado Dividido Por 2 vezes 10 Que dá 20 Vou passar Para cá Multiplicando Esse 0 Vai fazer a vírgula Então dá uma casa 13,6 E esse V0 27 V0 Quadrado 3 Sobre 4 27 Dividido Por 3 Dá 9 4 Vezes O 9 36 Vezes Eu fiz Fáculo de mais Mão Sato Quem tinha pedido Essa questão? Eu Faz Sem ser Pela altura Máxima Por favor Não entendi Repete Eu que pedi a questão E faz Pela altura Máxima Por outra forma Por outra forma É Pela forma De o Richelle Pode pagar Então Pode Bom Como ele não Me deu tempo Eu vou tentar Calcular Então Na fórmula Que V Ao quadrado Eu sei que vocês não fazem Desse jeito Tá Mais 2 Vezes A gravidade Vezes A altura Máxima Como é a altura Máxima Aqui é 0 Ao quadrado Então vai ficar 0 Velocidade Ao quadrado Menos 2 Vezes De 10 Dá 20 E H É igual A 1,35 Aqui vai Na casa Vai dar 27 V ao quadrado É igual a raiz De 20 V é igual a raiz De 27 Máxima Por segundo Ele quer saber O que? Ele não Isso aqui Desculpa É o meu V Zero Y Tá Eu ia perguntar isso Agora Desculpa Você quer meu V Zero Y Só que não é isso Que ele quer saber Ele quer saber Quanto que vale O V Zero O V Zero Y É igual V Zero Vezes O seno De 60 O V Zero Y É a raiz De 27 A raiz De 27 Gente É 3 Vezes Mó V Zero É o que eu quero Descobrir Seno De 60 É a raiz De 3 Sobre 2 Tirando aqui Vai dar 3 Raiz De 3 V Raiz Vezes Raiz De 3 Sobre 2 Corta a raiz De 3 Corta a raiz De 3 O 2 Está dividindo Passa para lá Multiplicando A velocidade Que ele quer saber É igual a 2 Vezes 3 Que é 6 metros Por supor Tinha errado Encontra, Gabriel Não Eu parei no 27 Eu não tinha entendido Na questão Que era para ser O V Zero Então Porque Quando você bota Nessa fórmula Aqui Quando você considera Aqui o zero Significa Que está considerando O V Y Igual a zero Que é onde tem A altura máxima Nessa fórmula Aqui Esse cara aqui É o V Zero Y Porque você considera O V Y Igual a zero Na altura máxima Então Esse raiz de 27 Aqui eu mostro V zero Y Flamengo fez mais um gol Tá, Riane? Aqui Show, mestre E aí, gente Foi de boa? De boa Vai lá Jantar Gente Peço aí Mais uma vez Espero que não tenha Atrapalhado muito Esses travamentos Eu estou achando Que vai passando o tempo Vai melhorando Pelo menos o travamento E vou tentar melhorar Isso daí Para poder dificultar Menos aí para vocês Espero que não tenha Atrapalhado muito Tá? Qualquer dúvida Qualquer dúvida Terça-feira Às 19h Eu estarei Lá na frente do computador Para tirar qualquer dúvida Que ainda tenha ficado Tá? Foi? Gabriela já lançou Não é, Gabriela? Já Foi legal Pode perguntar antes? Hã? Foi Foi ótimo Pode perguntar antes Terça-feira? Terça-feira Antes de terça Pode perguntar? Pode, pode Vocês sabem como é Comparar na guarda, gente Aila, fala aí Que horas e dias Você manda dúvida para mim? 24 24 horas por dia É igualmente 24h Tá bom? Riane, voltando aos estudos agora Tento ver as matérias Que já passaram, tá? E se não tiver mais Nenhuma dúvida Dou por encerrada agora A aula Valeu, mestre Show, mestre Show Eu vou refazer essa folha Valeu, gente Obrigado aí E até a próxima semana